Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento Na hora a minha mente, peço a porta de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem pra escurar, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, uma princesa com a pressão Zabapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato, quenteirão Não vai contar no meu coração Mano, eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo em um porcento Tentei te ligar, me conectar, nem sei, meu, qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta eu tiver fiat, eu deixo que eu esquento E eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na teaxa, amanhã cem por cento Viajei com ela, fumando um balão, me sinto em outra dimensão Gosta linda, não machuca o meu coração Cara do crime, só malvadão Vapo, vapo na direção Voco, voco no civicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa no calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Com todo respeito, me no marimbo, tô te mordando, essa bunda tem fermento Na hora a minha média, pessoa puta que parou, marca o maluco marolento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, ali deve ser puro, mas reguinha puro mesmo afão Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão, zobra por vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro Que tesão, vai com calma meu coração Ela é de tesão, não é crime O que eu gosto não me define Então vou botar minha bolsa de time Um corte, o bala, o briga de fine Muita areia pro teu caminhão Drip de ganso do Cesarão Vapor, vapor do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador acha a passagem que meu bolso não aguenta Usando calça, não Cê posta foto, o povo comenta O tempero dela tem pimenta Papo de carimbalde de gosto O tempero dela tem pimenta